Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, estou trazendo aqui agora a prova que foi aplicada pela Banca Consulplan no concurso da Prefeitura Municipal de Macaíba, a prova que aconteceu na parte da tarde, a de nível superior, tá bom? Especificamente aqui, só para vocês se localizarem, essa prova aqui foi a prova que foi aplicada para psicólogo tipo 1 branca, tá bom? Então, é essa sequência aí das questões, apesar que se você fez também ensino superior, só vai mudar aí eventualmente a ordem das questões das que a gente vai comentar aqui. Então, fica ligadinho aí para você entender cada questão, a gente poder analisar juntos aqui se alguma questão é passível de solicitar mudança de gabarito ou anulação, né? Então, vamos também ver isso nessa nossa aula. E você também que vai submeter a prova no próximo final de semana também serve para você estudar aí, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu até considero o nível da prova que foi aplicada para ensino superior pela manhã foi um nível maior do que essa da tarde, certo? Essa aqui da tarde, apesar que tem algumas questõezinhas que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas em geral eu achei essa aqui um nível mais baixo do que a que foi aplicada na parte da manhã, tá bom? Então, vamos aqui, né? Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa resolução e também já começo agradecendo aí a vocês que assistiram aí os outros vídeos, né? Que eu já coloquei de resolução das provas, ainda eu vou colocar de agente administrativo, né? Vocês não sabem como motiva a gente trazer esse serviço para vocês quando a gente vê que o trabalho que a gente coloca, vocês estão assistindo, né? comentando, né? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Isso é o combustível que nos alimenta, né? Trazer aqui sempre material de qualidade, porque vocês podem ter certeza. Uma coisa que o professor gosta demais é ter gente interessada naquilo que ele está falando, naquilo que ele está ensinando. Então, isso alegra muito meu coração poder ajudar vocês. E desde já, meu, muito obrigado, né? Por você que deixa seu like aí no vídeo, que se inscreve no canal e que compartilha aí com seus amigos, tá bom? Vamos lá. Olha só, pessoal. Então, a primeira questão, ela fala o seguinte, ó. Os estudantes de uma turma do ensino médio foram questionados sobre qual a área de atuação do curso pretendem fazer na faculdade. observou-se que um terço do total dos estudantes pretende fazer um curso na área de exatas, tá certo? Então, eu vou anotando aqui, ó. Um terço do total dos estudantes, tá certo? Então, um terço do total, eu vou chamar o número total de estudantes de T, tá? Eles vão para a área de exatas, tá? E a quarta parte do total pretendem fazer o curso na área de humanas. Então, um quarto do total vão fazer humanas, tá? Além disso, os cursos da área de biológicas foram escolhidos pelos 35 estudantes restantes. Então, 35 pediram a parte de... a área de biológicas, tá? Sabendo que cada estudante optou por uma única área de atuação, quantos estudantes pretendem fazer um curso da área de exatas, né? Então, ele quer saber que valor é esse aqui. Quantos pretendem fazer da área de exatas. Mas, para a gente fazer isso aí, a gente tem que fazer... saber o total de estudantes, né? Olha só, pessoal. Uma forma bem simples da gente fazer isso aqui, sempre que você trabalhar com frações, é você deixar elas no mesmo denominador, tá bom? Então, quando você faz isso, deixar elas no mesmo denominador, fica mais fácil. Por quê? Porque a fração que vai ficar resultante para o que falta é só o complementar para que a divisão dê igual a 1. Como assim, professor? Vou explicar melhor. Olha só. Percebe que aqui tem um terço de T e aqui tem um quarto de T. Fica difícil da gente comparar essas frações, porque elas estão com denominadores diferentes. Então, eu vou colocá-las com denominadores iguais. Como é que a gente faz, professor? Você pode tirar, por exemplo, o MMC entre 3 e 4, que nesse caso aqui vai dar 12, né? Você pode fazer aqui entre 3 e 4, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1 e 1. Então, aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, certo? Então, o MMC é 12. Então, o que é que eu faço? Como é que eu acho a fração proporcional a 1 terço colocando o denominador 12? 1 terço é a mesma coisa. O que foi que eu fiz? É só você observar. O que foi que aconteceu daqui para cá? Multipliquei por 4. Então, para eu não alterar, multiplico por 4. Então, aqui fica 4 sobre 12. Que é aquela mesma regra que a gente está acostumado. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1, 4. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Agora, eu quero de 1 quarto, eu quero deixar o denominador 12. Foi o que eu fiz daqui para cá. Multipliquei por 3. Então, eu também vou multiplicar por 3 aqui. 3 vezes 1, 3. Tá? Pronto. Por que, professor, você fez isso? Porque agora, olha só. Quando eu somar essas duas frações, né? As que fazem exatas e as que fazem humanas, eu vou ter o seguinte. 4 sobre 12 mais 4 sobre 12t mais 3 sobre 12t. Como eles já estão com o mesmo denominador, isso aqui é a mesma coisa que 7 sobre 12t. Ora, o total, né, ó, quando eu estou trabalhando com fração, é sempre quando essa fração dá 1. Então, se eu já tenho, ó, 7 de 12, eu já tenho 7. Então, quer dizer que esse aqui equivale a quanto? A 5 sobre 12 de t. Tá certo? Por quê? Porque essa soma aqui, quando eu somar esse cara com esse aqui, isso aqui tem que dar só t. Tá bom? Então, por isso que a gente faz. E isso aqui a gente sabe que é 35. Pronto. Agora é só fazer aqui, ó, mesmo pelos extremos. t é igual a 35 vezes 12, dividido por 5. Mas eu posso simplificar 35 por 5, né, que dá 7. Então, 7 vezes 12 dá igual a... Coloca aqui. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 e 1, 8. 84. Então, isso é o número total de estudantes. Lembra, eu quero de exatas. Então, se eu quero de exatas, é só chegar aqui e fazer 1 terço vezes 84. Ou seja, dividir 84 por 3, né? Então, dividindo 84 por 3, a gente vai obter o quê? 8 dividido por 3 vai dar 2. Baixa 2. 8. 28. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra B de bola. Tá bom, pessoal? Então, essa daí era de fração, né? Tem que tomar só esse cuidadozinho aqui de deixar no mesmo denominador pra poder fazer a comparação correta. Vamos pra próxima questão. Bem, a questão de número 12, que é uma questão de sequência lógica, né? Ele fala, ó, a sequência de números a seguir representa a quantidade de itens produzidos em milhares por uma indústria em cada hora de operação, tá? Considerando que essa sequência possui uma regra lógica de formação, qual a quantidade dos itens em milhares produzidas na 12ª hora de operação dessa indústria? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então vamos lá, 10, 11, 12. Então, a gente quer, na 12ª hora, né, saber aqui qual é o termo. Bem, então aqui a gente tem que identificar qual é a lógica da sequência. Se você observar, o que é que tá acontecendo daqui pra cá? Tô somando 2. Daqui pra cá, o que é que tá acontecendo? Tô somando 2. Daqui pra cá, o que é que aconteceu? Caiu pela metade, não foi? Caiu pela metade é que operação? Dividir por 2, não é? Aí observe, ó, que daqui pra cá, o que é que aconteceu? Somou 2. Daqui pra cá, voltou a somar 2. E daqui pra cá, também caiu pra metade, ou seja, dividiu por 2. Ou seja, qual é a lógica da sequência? Você soma 2, soma 2, divide por 2. Soma 2, soma 2, divide por 2, né? Então, essa é a lógica da sequência. Então, é o que eu vou fazer agora, ó, dividir por 2. Aí, o que é que eu vou fazer, ó? Somei 2. Somei 2. O que é que eu vou fazer agora? Dividir por 2. Então, aqui vai ficar, ó, 6. Aí, eu volto a somar. Então, soma 2, que vai dar 8. Soma 2, que vai dar 10. Tá bom? Então, na décima segunda hora, vai dar 10 milhares aí, né? Então, alternativa correta, letra C. Beleza? Vamos aqui pra próxima. E assim, essa... Vamos pra próxima, mas olha só. Questão de sequência, pessoal. É você procurar ver várias sequências resolvidas. Porque tem alternadas. Tem... De várias maneiras. Eu já peguei uma sequência que essa também me deu muito trabalho. Que, quando você ia observar, o que ele tava fazendo era... Era pegando... Tipo assim, por exemplo. Pega 1. Aí, você pega esse número e elevava o cubo. Aí, o próximo termo. Pegava o 2 e elevava o cubo. E assim sucessivamente. Só que ele só pegava já os números grandes. Não começava de 1. Era tipo, começava a partir do 8. E, em geral, são números que a gente não calcula normalmente. Então, acaba dificultando a visualização. Tá certo? Mas, realmente, não tem outro jeito. Se não a gente visualizar outras sequências. Outras tabelas lógicas. Pra gente ver como tentar resolver nessas... E identificar qual seria a lógica que acontece. Vamos pra próxima questão. A questão número 13 aqui fala o seguinte. Considere a seguinte afirmação. Hoje está chovendo e não vou sair. A negação lógica dessa sentença é... Bem... A negação da conjunção, né? A gente nega ambas e a conjunção vira uma disjunção. Ou seja, a negação do i vira o. Então, eu vou negar ambas. Que vai ficar o quê? Hoje não está chovendo, né? Hoje não está chovendo. Ou... Vou sair. Então, nega ambas as proposições e o i vira o. É só olhar qual é a alternativa aqui. Nesse caso, hoje não está chovendo. Eu vou sair. Letra b de bola. Agora, eu quero chamar a atenção pra vocês aqui... Numa situação que poderia... Porque você disse... Por que ele colocou aqui uma alternativa com si então? Essa daí eu já tinha certeza que não era essa. Aí, cuidado. Inclusive, nessa prova aqui... Eu acho que foi na questão de número 20. Vai aparecer essa lógica aqui. Observe que, nessa frase aqui... Se eu disser que isso aqui seria não P... É... Espera aí. Vamos fazer assim. Eu neguei aqui, né? Então, nessa negação aqui, eu fiquei com não P... Ou... Que... Tá certo? Então, também poderia aparecer assim. Por quê? Porque isso aqui é logicamente equivalente... Isso aqui é logicamente equivalente a P... Implica que... Então, poderia ter aparecido também o seguinte. Se hoje está chovendo... Então, vou sair. Tá bom? Também seria... Ou seja, se aqui tivesse sem esse não aqui, ó... Essa frase... Essa proposição aqui estaria correta. Seria verdadeira. Né? Seria logicamente equivalente a negativa dessa. Tá bom? Então, fica atento aí também que tem essa outra maneira aí. Vamos aqui para a próxima questão. Bem, essa questão número 14 é uma questão de porcentagem. E é uma questão que eu sempre gosto, assim... Quando eu faço minhas revisões... Eu gosto de chamar atenção para esse tipo de questão... Porque tem uma forma, né? A gente pode usar um artifício aqui para facilitar a nossa vida. Que é o seguinte... Ó, vou fazer a leitura e depois eu falo o que é. Em um abrigo de animais, há apenas cachorros das raças A e B, tá? Sobre esses animais, 80% são da raça A, tá bom? Então, 80% são da raça A. E 20% da raça B. Então, 20% da raça B. Uma determinada doença contaminou muitos cachorros da raça A, mas nenhum da raça B, tá? Então, eu vou até destacar aqui. Nenhum da raça B. Então, nenhum da raça B ficou contaminado. Após a erradicação da doença, constatou-se que 60% dos cachorros não contaminados eram da raça A, tá certo? Dos não contaminados. Então, digamos que eu pegue aqui, ó, X, o número de cachorros contaminados. Então, o que ele tá dizendo é o seguinte, é que 60% dos cachorros não contaminados, que eu tô chamando de X, de X, eram de A, ou seja, da raça A, tá bom? Essa é a informação. Considerando que nenhum cachorro morreu e que não houve novos cachorros resgatados, qual o percentual de cachorros contaminados pela doença? Tá certo? Então, é isso que ele quer saber agora, ó. Qual o percentual de cachorros contaminados pela doença? Agora, com relação ao total de cachorros. Bem, observe, pessoal, que toda informação que ele dá aqui na questão é em forma de porcentagem. E também, ele pede pra gente uma porcentagem. Sempre que isso acontecer, o que é que a gente pode fazer pra facilitar a nossa vida? A gente pode dizer quanto é o total de cachorros, um total de cachorros qualquer. Porque isso não vai influenciar a porcentagem, só vai facilitar nosso entendimento e nossos cálculos. Olha só. Pra facilitar, eu vou dizer que a gente tinha 100 cachorros. Por que, professor Adriano, você tá dizendo 100? Porque 80% de 100 é justamente 80 cachorros. Esse é o motivo do porquê eu tô colocando 100 cachorros. 20% da raça B também são 20 cachorros, né? Porque, lembra, 20% de 100 é 20 sobre 100 vezes 100. Então, 100 simplifica com 100, por isso que dá o 20. Tá certo? Então, isso facilita bastante a nossa vida nesse tipo de problemas. Vocês vão ver como vai ficar mais simples aqui da gente entender. Então, olha só. Aí, vamos ver o que é que agora a gente pode tirar disso, né? Bem, aí ele falou, né? Que após a erradicação da doença, constatou-se que 60% dos cachorros não contaminados eram da raça A. Ora, vamos pensar aqui. Observe que eu sei, e aí eu destaquei aqui, né, em amarelo, que nenhum da raça B foi contaminado. Tá bom? Então, se 60% dos não contaminados eram da raça A, quantos eram da raça B? 40%, concordam comigo? Então, 40% de X era da raça B, porque nenhum da raça B foi contaminado. Pronto. E quantos são? Quantos cachorros são na raça B? 20. Então, quer dizer que 40% de X, que é 40 sobre 100, de X, o B virou uma multiplicação. Isso aqui é igual a 20. Pronto. Você pode até simplificar já aqui, ó, o 0 com 0. E aí fica, passa o 100 multiplicando e o 4 dividindo. Então, X é igual, 100 vezes 2 dá 200, dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5, isso aqui vai dar 50. Ou seja, isso está dizendo para a gente que 50 cachorros não foram contaminados. Foi isso que a gente encontrou. 50 não foram contaminados. Só que eu já tenho 20 aqui. Então, quantos cachorros de A que não foram contaminados? 30 não foram contaminados, né? Não foram. Tá certo? Então, 30 não foram de A. Pronto. Mas só que ele pergunta o percentual de cachorros contaminados. Ora, se 30 não foram de A e o total de A era 80, Então, 80 menos 30, isso aqui dá 50 cachorros de A que foram contaminados. Aí, de novo. Mas, professor, mas eu quero a porcentagem. Não tem nenhum problema, porque é 50 cachorros com relação ao total. Como eu estou dizendo que o total é 100, então 50 equivale a 50%. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra D. Ou, se você quiser, você fazia, né? 50 sobre 100, que é assim que a gente acha a porcentagem. Ora, 50 sobre 100 é justamente 50%. Tá bom, pessoal? Então, fica aí essa dica. Quando aparecer... Ah, professor, só vale para a porcentagem essa dica que você falou? Não. Às vezes tem questões que envolvem só frações, que ela aparece nesse mesmo estilo aqui. Só aparecem as frações e não aparece nenhuma quantidade real, nenhum dado real de quantos tem. Aí, você pode também atribuir um valor ao total só para facilitar os seus cálculos. Tá bom? Porque, no fim das contas, você só quer saber uma fração. Quanto é a fração. Beleza. Então, vamos aqui para a próxima questão. Então, a questão de número 15 aqui é uma questão de teoria do conjunto, mas bem simples a resolução. Olha só. O administrador de determinada empresa pretende ofertar um curso de qualificação para seus funcionários e realizou uma pesquisa questionando a preferência pela realização do curso na quinta e ou sexta-feira da próxima semana. O resultado da pesquisa encontra-se na seguinte tabela. Apenas na quinta, 25. Eu vou colocar aqui só para facilitar. Aqui sexta. E aqui quinta. Tá? Então, apenas na quinta-feira. Quando ele fala apenas, é o valor que está aqui, ó. Nessa parte aqui. Deixa eu destacar aqui para vocês. É essa parte aqui, né? Quando ele fala apenas quinta-feira. É essa parte aqui que eu destaquei. Quinta-feira, quando ele fala quinta-feira, aí sim ele está considerando o conjunto como um todo, inclusive a interseção. Só que como eu já tenho 25 aqui, eu vou tirar 32 menos 25, que dá 7. Isso me dá a interseção. Sexta-feira, 37. Ora, se eu quero saber só sexta-feira, é só eu fazer 37 menos 7, que vai dar 30, né? Pronto. Aí, com base nessas informações, o número de funcionários que optou pela realização do curso apenas na sexta-feira, a gente já calculou aqui, é 30. Beleza? A alternativa correta aqui, letra C de coração. Vamos para a próxima questão. A questão de número 16 aqui, mais uma questão aqui, né? Com figuras, para a gente identificar aqui uma lógica. E aí, ele fala o seguinte, né? Considere que no esquema lógico a seguir, falta uma figura que é o completo. Então, esse quadrado está para esse, assim como esse está para... Bem, se a gente observar, o padrão que está acontecendo é o seguinte, né? Onde era branco aqui, ficou preto. Onde era preto, ficou branco. Onde era branco, ficou preto. E onde era preto, ficou branco, né? Então, essa foi a lógica que foi colocada aqui. Então, como eu estou dizendo, esse está para esse, assim como esse está para esse, está dizendo que eu tenho que seguir essa mesma lógica, né? De onde está preto, ficar branco. Aí, bem, não dá para a gente visualizar aqui, mas de fato o que acontece é que aqui eu tenho um outro quadradinho aqui, ó. É porque esse outro quadradinho também está preto, né? E aí, por isso que a gente não consegue diferenciar o preto desse quadrado maior para o preto desse quadradinho menor, né? Então, onde está preto, tira branco. Então, se a gente olhar aí, ó, a borda vai ficar preta, que seria essa, está vendo? Aí, ó, um quadradinho branco, um quadradinho branco, porque ambos estavam pretos antes, a gente nem conseguiu visualizar. E o de dentro ficou preto, tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Bem, a questão de número 17 aqui, também uma questão que trazia proposições compostas, né? Só que não trazendo textos, mas trazendo expressões numéricas. Então, ela fala o seguinte, ó, 6 mais 2 é igual a 8. Isso aqui é verdade, né? Se, somente se, raiz de 2 é maior do que 2. Ó, raiz de 4 é 2, não é? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz de 5 é uma coisa que é maior do que raiz quadrada de 4. Então, isso aqui também é verdadeiro. Professor, e o se, somente se? Lembra, o se, somente se, pessoal, ele nada mais é, ó, P, se, somente se, Q, ele nada mais é do que é. Isso é, logicamente, equivalente a P implica Q e Q implica P, né? Então, ou seja, ele é uma condicional in e uma condicional voltando. Então, ele só vai ser falso se a gente formar Vera Fischer, né? É, in e voltando, né? Se der Vera Fischer e in, por exemplo, se der Vera Fischer e in, aqui seria falso. Como aqui é um i, tudo daria falso. Se desse Vera Fischer e voltando, aqui seria falso. Então, tudo seria falso, tá certo? Então, basta que aconteça Vera Fischer de um dos dois lados para o se, somente se, ser falso. Como ambos deu verdadeiro, então, a sentença é verdadeira. Agora, menos cinco maior que zero, isso aqui é falso. Só que, como eu estou com uma condicional, só vai ser falso a condicional se eu formar Vera Fischer. Aqui é verdadeiro, eu não formei Vera Fischer, né? Ficou VF, então, a condicional é verdadeira. Por último, eu tenho o ou. Pi, a gente é aproximadamente 3,14, né? Então, isso aqui seria falso. Só que eu tenho um ou. 4 mais 3 é diferente de 6? É, 4 mais 3 é diferente de 6. Então, isso aqui é verdadeiro. Como é um ou, a sentença toda, ela é verdadeira, né? Porque o ou basta que, ao menos, uma das sentenças seja verdadeiras para que o ou, como um todo, seja verdadeiro. O i é o contrário, né? O i basta que uma seja falsa para ambas serem, para a proposição toda, como um todo, seja falsa, né? Então, as três são verdadeiras. Alternativa correta aqui, letra A, tá bom? Vamos para a próxima questão. A questão de número 18 aqui, mais uma questão envolvendo teoria de conjunto, tá certo? Ela fala o seguinte, ó. Em um grupo com 32 estudantes, o número daqueles que jogam vôlei representa o triplo do número de estudantes que apenas jogam basquete, tá? Ó, apenas. Vamos destacar aqui o apenas. Apenas jogam basquete. Além disso, sabe-se que a metade dos estudantes desse grupo não praticam nenhum desses dois esportes. Nesse contexto, a porcentagem dos estudantes do grupo que jogam apenas basquete é... Pronto, olha só. Então, ele falou que o número total é 32. Eu vou colocar aqui, ó. Vôlei. Eu vou colocar aqui basquete. Tá bom? Olha só. Mas ele disse que tinha, ele falou que a metade, né, que é 16, não curte nenhum dos dois. Então, se a gente for montar totalmente o diagrama de Venn, a gente tem que ficar 16 aqui fora, dos 32 no total, né? Não participa nem de vôlei, nem de basquete. Não praticam nenhum dos dois. Então, vôlei mais basquete, juntando tudo, obrigatoriamente vai dar quanto? 16, tá certo? É o que tá sobrando. Só que aí ele falou uma relação. Ele disse que o número dos que jogam vôlei, ele é igual a três vezes os que fazem só basquete, tá? Aqui, só basquete. E o que quer dizer isso, professor Adriano? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu colocar B pra ser os que jogam só basquete, só basquete, lembra, é esse aqui, né, ó. É esse pedacinho só aqui que eu coloquei de vermelho. E os que fazem vôlei, professor Adriano? Ó, os que fazem vôlei é isso que tá aqui, ó, em azul todinho. Então, os que fazem vôlei é quanto? 3B, né? Vou colocar aqui, ó. 3B. Tá certo? A priori tá envolvendo aí também a interseção. Pronto. Aí observe, ó. Que a soma dos que fazem vôlei mais os que fazem só basquete vai me dar a soma total, né? Porque eu tô somando esse pedaço aqui, ó, do conjunto, mais esse que eu coloquei em vermelho. Então, esse total vai dar 16, ou seja, 3B mais B, isso aqui é igual a 16, que é a metade que pratica o esporte, né? Então, 4B é igual a 16, passo o B dividindo, 16 dividido por 4, B é igual a 4. Você só tem que lembrar o seguinte, né? Que esse B que eu chamei aqui é os que fazem só basquete, beleza? Que é justamente o que eu quero, ó. Nesse contexto, a porcentagem dos estudantes do grupo que jogam apenas basquete é... Pronto. Então, eu precisaria saber o número dos que jogam apenas basquete. A gente já encontrou 4. A diferença aqui pra saber a porcentagem é que é com relação ao total de estudantes do grupo, né? Ou seja, com relação aos 32. Então, pra gente saber a porcentagem, tem duas maneiras. Eu posso fazer usando a regra de 3, né? Que é 32, isso aqui é 100%. 4 equivale a X. Então, 32X é igual a 4 vezes 100, que é 400. X é igual a 400 dividido por 32, tá bom? Então, vamos fazer aqui essa divisão aqui. 400 dividido por 32, dá por 1, menos, sobra 8, né? Baixa o zero aqui, vai dar por 2, que vai dar aqui 64, né? Então, aqui vai dar 6, vem 1, 1, 16. Não dá pra dividir, né? Porque é menor. Então, o que é que eu faço? Coloca o zero e vírgula. E agora aqui vai dar um 5. 5 vezes 32 dá exatamente 160. Resta o zero. Então, dá 12,5%. Tá? Alternativa correta, letra A. Ou simplesmente, quando você quer saber a porcentagem, você chega... Você também pode colocar... Só simplesmente. O que é que você quer com relação a quem? Ah, eu quero saber quanto é que vale os que só jogam basquete com relação ao grupo total. É só fazer essa divisão aqui. Eu vou encontrar o resultado em número decimal. Depois é só eu multiplicar e dividir por 100. E aí eu chego também na alternativa da porcentagem. Tá bom? Então, é outra forma que você pode fazer se não quiser usar a regra de 3. Beleza? Vamos aqui pra próxima questão. E a próxima questão aqui, né? Também a gente tem que encontrar uma lógica aqui sobre a sequência das palavras. Fala o seguinte, ó. Considerando que essas sequências de palavras escritas pela criança têm uma regra lógica de formação, dentre as palavras relacionadas, qual poderia ser a próxima palavra escrita no quadro? Bem, eu até confesso que eu não gosto muito dessas questões, porque às vezes é a lógica que a gente não consegue enxergar lá na hora, né? Quando é uma questão de lógica proposicional, né? Ou uma questão de teoria de conjunto, a gente vai trabalhando e vai conseguindo fazer. Aqui a gente tem que identificar a lógica, né? Olha só. Então, de cara, né? Quando eu vi aqui, a gente observa que o número de letras está aumentando, né? Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Você vê que aqui tem duas, aqui tem três. Aí, aqui tem cinco, aqui tem seis. Então, você observa assim, que é como se a cada duas fosse uma sequência, né? Duas, três, aí pula uma, cinco, seis, pularia uma, sete, oito. Se tivesse aqui, beleza, seria essa a sequência. Mas não tem nenhuma palavra com oito letras, né? Então, não é essa a sequência. E aí, então, eu retornei. Aí, fui contar o número de vogais. Ó, mais um número de vogais. Fica um, um, dois, 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 dois também. Então, a próxima seria o quê? Com três. Então, com três poderia ser limão ou poderia ser moletom, né? Com três vogais. Bem, eu observaria o seguinte. Ah, moletom, porque o número de letras também está crescendo. Só que moletom não cresce na mesma lógica que essas crescem, né? Que seria essa que eu já falei inicialmente. Então, por isso que não é essa. Então, eu vou contar o número de consoantes. Aí, consoantes, ele está aumentando. Ó, lan tem uma consoante. Chá tem duas. Cinto, tem três. Pronto, tem quatro. E aí, quando você vem passarela, vão ter cinco consoantes. Então, essa foi a lógica que eu identifiquei aqui. E aí, você identificou alguma outra lógica diferente dessa? Né? Se você identificou, porque às vezes pode acontecer de ter uma outra lógica que a banca não ficou atenta. O que poderia gerar uma anulação da questão por ter mais de uma alternativa correta. Tá certo? Ou não ter alternativa para essa lógica que você conseguiu identificar. Então, fica aí também essa observação, né? Caso você tenha achado uma outra lógica diferente dessa, é importante você compartilhar aí nos comentários do vídeo. Tá bom? Vamos para a próxima. E a última questão. Bem, a última questão aqui, né? É uma questão de lógica proposicional, que é aquela que eu falei para a gente ficar atento com o Cientão, né? Eu até falei brincando em outra prova, né? Com relação a essa equivalência que alguns professores, né? Não sei dar o crédito quem criou, porque eu realmente não sei quem criou, mas já vi vários professores usando. Que é a questão de você lembrar de Neymar, né? Para poder fazer isso aqui. E cai, né? Fazendo aí uma alusão ao Neymar, que é conhecido por, às vezes, se jogar, né? Olha só. Dizer que Mariana não é enfermeira ou Pedro é carioca é, do ponto de vista lógico, equivalente a dizer que... Observe que todas as alternativas aqui são com Cientão. Por que, professor, isso? Porque, lembra, P implica que... Aí vem o tal do Neymar. Neymar. E o que é que significa esse Neymar, professor? Quer dizer, nega, esse Yzinho aqui vira um ou, e esse mar aqui seria de mantém. Ou seja, isso é logicamente equivalente, ó, nega, não P, ou, e mantém o quê? Então, isso aqui é logicamente equivalente, certo? P implica que é logicamente equivalente. Aí, se você observar aqui, ó, eu tenho Mariana não é enfermeira. Então, eu vou dizer que isso aqui é não P. Mariana não é enfermeira. Aí, ó, o Pedro é carioca. Que. Então, como é que vai ficar logicamente equivalente? Lembra, ó, vai ficar o P, ou seja, esse aqui tá negando, eu vou tirar esse não. Então, vai ficar o Mariana se, né? Se Mariana é enfermeira, então Pedro é carioca. É só olhar a alternativa, tá certo? Ó, se Mariana é enfermeira, então Pedro é carioca. Letra A aqui. Só que eu ainda vou dar uma última dica aqui pra vocês, que é o seguinte. Poderia aparecer diferente, que é o que ele ensaiou aqui na alternativa B. Por quê? Porque P implica Q também é logicamente equivalente a não Q, implica não P, né? Que é a contrapositiva. Então, poderia ter aparecido também dessa maneira. Ou seja, como é que estaria correto também, professor? Estaria correto também, usando aqui, né, essa equivalência. Se Pedro não é carioca, não é carioca, então... Aí coloca não, Pedro, do mesmo jeito aqui, ó. Mariana não é enfermeira. Mariana não é enfermeira. Então, poderia aparecer assim. Por que eu estou destacando isso? Porque, observe, a banca vai aplicar uma prova aí no próximo final de semana pra vocês. Ela tem que inventar alguma questão diferente. Então, é importante a gente conhecer todas as formas, né, que a gente pode encontrar aí de equivalência pra caso lá na hora da prova a banca coloque, a gente saiba como responder. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho